Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Chave o goleiro Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor E foi bonito demais E foi bonito demais E o quê? Mas hoje estou Hoje estou tão só Se gostou faz barulho Uma dança 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 Uma dança